O meu processo criativo começa muito pela procura de materiais e por encontrar, às vezes vou mais ao encontro de produtos que sejam de carácter industrial e transformo-os muito para coisas mais orgânicas que tenham mais a ver com a natureza, por vezes é um pouco a minha referência para fazer estas mudanças aos materiais. A partir daí também comecei a perceber que se calhar essa utilização desses materiais tão da indústria não fazia sentido e comecei um pouco a procurar eu própria fazer as minhas próprias redes, neste caso, fazer o meu próprio material a partir daquilo que eu via que era o material comprado na indústria e de forma a comparar e tentar encontrar um pouco o meu caminho também a partir daí e neste momento o Atiscardão Rio que uso para fazer a minha própria rede e vem tudo um pouco daí. E aí 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 E aí